Oi gente, Anny aqui e hoje eu vou montar com vocês mais uma opção de lembrança de dia das crianças que é muito criativa e é uma opção super legal de lembrança que não envolva nada de docinho, coisa de comer então fica aí mais uma opção para vocês e essa lembrancinha é um livrinho de colorir aqui eu imprimi a arte do livrinho em folha sulfite 90g, então vocês vão reparar que ela é uma sulfite um pouco mais encorpada que vai ficar perfeita para esse livro então eu vou começar a fazer a dobradura do meu livrinho eu vou usar aqui o meu dobra cartão para auxiliar, que eu acho que ajuda muito e dobro ao meio agora eu vou dobrar no outro meio, na outra metade né então aqui ó, apoia no meu dobra cartão agora eu pego essa metade aqui e faço assim ó, dobro para cá e dobro para cá agora aqui nessa posição eu vou fazer um corte só onde tem a parte da capinha então aqui eu posiciono a minha régua corta e corto vai ficar assim ó com aqui o meu corte feito, o que que eu vou fazer? eu vou pegar esse meio e vou fazer assim ó nessa posição e o meu livrinho já está montado então olhando por dentro fica leão, girafinha, o elefante, o macaco e a oncinha aqui se vocês quiserem dá até para passar uma colinha sabe? onde fica essa abertura então entre a girafinha e o elefante eu colo aqui não precisa e aqui na última eu colo também aqui eu também posso fazer um acabamento dá só uma refiladinha para ficar certinho eu vou montar mais um que é muito fácil fazer isso aqui então começo dobrando aqui 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 já vou fazer o meu corte aqui só aqui na parte da capa né aí eu deixo nessa posição e faço assim vou passar a colinha só aqui na girafinha aqui aqui não precisa e na última entre a capa de trás e essa oncinha ai que livrinho mais fofo e fácil de fazer junto com o meu livrinho eu vou colocar giz de cera eu encontrei só esse giz de cera grande para comprar então eu vou usar ele mesmo aí junto com a arte vocês receberam essa estampa e eu imprimi ela em papel adesivo e eu vou encapar o giz de cera com ela então eu vou cortar aqui uma tira de oito mais ou menos oito e meio aqui eu vou dividir em tirinhas de quatro centímetros e agora eu vou encapar o giz de cera ai que bonitinho ai que bonitinho eu já vou cortar a solapa com a faquinha solapa coração um saquinho de celofane podia até ser um pouco maior esse saquinho mas eu não tinha aqui vou colocar três giz dentro solapa vai fechar outro inscrito ai que bonitinho vai fechar ao outro ah E esse é o meu livrinho pronto Agora me fala Se não ficou muito lindo, gente Isso é uma lembrança Super prática Gostosinha de fazer Para dia das crianças Ó, e ficou com Uma, duas, três, quatro Cinco, seis páginas de colorir Como é no sulfite 90 gramas Ficou uma folha mais encorpada É maravilhoso